Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze pilares. Helicrash. Ó. Saca- Só vem na fumacinha. E não guarda. Filha da puta. Tô vendo o cara. Estou, 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 parem, parem, parem. Vocês vão me matar? Vocês vão me matar? Desculpe. Vocês são amigos. Eu vou matar a minha gang. Não me matem, por favor. Desculpe. Desculpe. Desculpe, desculpe. Eu sou amigo também. Fala de conhecer vocês. Eu sou amigo. Sim. Desculpe. Eu te disse que vocês não são amigos. Desculpe. Ei, Darth Vader, eu vejo que tem tantas pessoas. Onde está ele? Por que você matou tantas pessoas? Por que? Esses caras são amigáveis. Nossa, deu sorte que não te matou. É, estão em dois? Eu tinha te matado. Na moral mesmo, ainda mais se eu estivesse em maior número. O cara tá com uma K na mão, mano. Você é muito cagão, velho. Então, o que? O que você vai fazer agora? Helicrash? Você tem Skype? Admirar um Skype, TeamSpeak. Sim, Skype? Ou TeamSpeak? Cheique! Ok, hold on. O Dom, vou entrar de um Skype Caramba, que sorte é minha Os caras são amigáveis, não me mataram Tentei acertar eles E vocês mataram em mim Muito cagão Que sorte, hein Hum